Bom dia, até a noite, pessoas. Mais uma aula aqui de orientação de estudos, o Solote, Luiz F. A aula dessa aqui eu estou pensando em não dar aula de verdade, porque a aula passada, não da classe de vocês, mas da turma do 2G, eu dei uma aula de responder dúvida. Eu não dei uma aula de conteúdo. Então, vocês estão atrasados, estão adiantados em relação àquela classe. Eu não queria adiantar nenhuma da outra, não queria adiantar nenhuma nem a outra. Então, não sei, porque também não faz muito sentido atrasar essa aula, porque eu não sei como é que vai ser a aula da semana agora da classe lá. Aparentemente, não falaram nada. E, bem, eu tenho que planejar a aula de lá. A aula de lá está um pouco bagunçada por alguns motivos. Os alunos perguntaram algumas coisas. Eu dei uma aula inteira em relação a não há dúvida do aluno, mas eu meio que matei uma aula, sabe? Eu joguei aula para escanteio. Entre aspas, joguei para escanteio, né? A aula é aula, mas joguei para escanteio e tal, né? Então, pensando em fazer a mesma coisa com essa aqui. Só que, o que eu vou passar aqui, já que não tem nenhum tipo de dúvida ou conteúdo de ninguém? De verdade, não tem mesmo, assim. É bem aberto essa aula, né? Uma aula de artes. Fiz um monte de coisa legal aqui. Deu mais nenhum conteúdo depois também. Estava conversando com quem aqui antes da professora de arte? Acho que com a Sabrina, né? Deixa eu ver aqui. Eu já lancei uma mensagem aqui, era... Respondi a questão já, então não tem como responder de novo, né? Essa Sabrina é uma outra aluna aqui. Dá a professora de arte mandar um monte de mensagem aqui. A professora de arte não grava vídeo? Ela grava a aula dela toda mensagem. Camila. Camila me perguntou os negócios que eu já respondi, né? E, bem... Valeu, Camila. Bom... Essa aula aqui vai ser uma aula de... Revisão. Pode ser? Pode ser revisão? Pode ser revisão? Pode ser? Pode ser? Ninguém falou nada? Eu não quero dar aula de revisão também. Na verdade, eu não quero dar aula. É... Mas eu tenho que dar aula, né? Quanto 50 minutos. O que eu vou enrechilinguir isso aqui? Ah... Gravar vídeo? Gravar a tela? Jogar um vídeo pra vocês verem? Um filme, talvez? Pode ser? Deixa eu ver uma coisa aqui. Pode ser? Deixa eu cancelar a gravação aqui. Canceler a tela. Ali no OBS, no caso. Pra mim, fuçar o negócio aqui no computador, que eu não quero ficar... Mostrando a tela. Vamos ver uma coisa que dê pra passar por isso aí, véi. Eu não quero dar aula mesmo, cara. Tô afim, não. Foda que se eu for passar alguma coisa... Vai estourar o tempo da aula. E eu fico com o PC travado se eu passar alguma coisa gravando a tela. Não vou gravar a tela, não. Não vou me ferrar também. Ah, não sei. Eu não quero dar aula. Não quero adiantar conteúdo aqui e deixar eu ter uma moscada. Posso ficar enrolando aqui. Vou lembrar pra vocês, pode ser? Vou chamar a aula de leitura. De 45 minutos de mangá. Tá? Pode ser? Bacana? Ninguém reclamou? Ok. Beleza. Ninguém vai reclamar, né? Eu não tô com conta da aula, não. Vou dar uma pausa aí pra parear vocês com a outra turma. Embora, como eu disse, a outra turma, eu não sei o que vai acontecer dela. E eu vou dar aula semana e tal. A aula que eu dei pra vocês semana passada, eu dou aula pra semana pra eles, mas... Mas eu não sei. Vou ler mangá com vocês. Me perdoa, mas a gente vai ler em voz alta. Eu vou explicando o mangá pra vocês. A gente vai interagindo enquanto eu leio. Beleza? A aula de leitura de mangá. Aliás, eu quero fazer sim aula presencial também. Tô de saco cheio daqui, minha turma. Vamos lá, vamos lá. Qual a cena do momento? Olha a cena que o Hiro tá. O Hiro é o protagonista. Hidel, né? Hidel é chamado como Hiro, de Herói. A leitura de Hiro tá numa cena, no volume 10, do I am a Hiro. I am a Hiro. O Hiro, ele tá com uma moça chamada... Deixa eu ver o nome dela. Deixa eu ver o nome dela. Yabu. Ele, a Hiro e a Yabu. A Yabu é uma enfermeira. Ele resgatou no shopping center. No telhado do shopping center. Na verdade, ela resgatou ele, por falar a verdade. Ela resgatou ele. Mas ele fez amizade com ela. Ela tá tentando achar um médico pra Hiro que tá com um prego cravado na testa. A Hiro é um humano zumbi. Entre aspas, humano. Entre aspas, zumbi. Ela não tá nem morta, nem... Ela não morreu. Ela tá entre a vida e a morte. Literalmente, né? E ela tá se comportando como uma... Uma esquizofrênica... Humanoide? Uma esquizofrênica passional. Não sei nem descrever. A Hiromi tá muito louca. E a Yabu tá querendo salvar a Hiromi. Levá-la pra um hospital. Só que eles não conseguem deixar o hospital. E nisso eles estão vagando. Pelas idades do interior. Sabendo se vão pra Tóquio ou não. E nisso, a Yabu tava com muita vontade no banheiro. Muita vontade no banheiro. Não sei que ela tava algemada a Hiromi. Por causa que ela tinha algemada a Hiromi e tal. Por um dos caras lá do telhado. Os panaca lá do shopping, né? Ela tava algemada. A Hiromi foi a maior cara já. Aí ela tava com muita vontade no banheiro. Não sei que eu não queria fazer xixi na frente do Riddell. Não sei o que lá. Ela não vai aguentar mais. Ela para o carro e tal. E o Riddell acha um bagulho lá pra cortar a algema, né? Pra ela se libertar da Hiromi. De cortar a algema. E a Yabu mijando as calças. Isso fazia desde o primário dela. Ela tem umas 20 e poucos anos. 29, 28, não sei. Fazia desde o primário. Desde o sexta série. Sei lá. Do seis. Não, sexta série. Do seis anos de idade. De cinco anos de idade. Que ela não mijava nas calças na frente de alguém. Ela mijava na frente do Riddell. E na cena aqui no mangá. Ela tá dando piti. E o Riddell não dá piti. Só por causa do xixi Riddell. Ela fala assim pro Riddell, né? Porque ela joga a calça dela. Arrancou as calças, né? Ela tá sem calcinha, sem calça. Ela fez o Riddell. Falando pro Riddell. Caramba. O que ela fala pra ele? Parece que você nunca viu uma buceta na vida. A vagina, ela fala. Ela fala vagina? Fala buceta. Eu não lembro. Ela fala buceta mesmo. Não faça escândalo só porque viu uma buceta. Por acaso é virgem? Ela fala pra ele. É tirada dela, né? Porque ele viu mesmo, né? Sem querer. Não foi por querer. Mas ele acabou vendo. E eu não vi. Mas não mostrou. Mas ele viu. E aí ela tira a calcinha e joga a calcinha longe e tal. Faz uma cena e tal. Ela tá meio fora da caixinha por motivos de situação, né? Complicada ali com o Riddell. E ela girando a calça cheia de mijo dela no ar. Situação extrema. E o Riddell. Ei, ei, ei. Tudo sim, caralho. Tá vindo um respingo de mijo em mim, caralho. E ela fala. E ela fala. É a prova de que estamos vivos. Enquanto gira a calça cheia de mijo no ar. E o Riddell todo. Filha da... Foda-san. Você tá meio louca. Enquanto corre. E ela. O mundo é que tá louco. Não entende o sentimento de uma mulher que está girando a calça encharcada de xixi. Situação. Não entendo mesmo. O Riddell grita. Você gosta de mim? Ele pergunta. Idiota. Vou te matar, hein? Responde a... A Odassan. Enquanto isso, dentro do carro, Hiromi acorda. Hiromi acorda e vê a cena de trás, do banco de trás do carro, né? Ela tava ali guardadinha no banco de trás. Com o prego na testa ainda. Com o prego bem aqui. Afincado. Até o talo na cabeça dela. E ela vê o Riddell e a Odassan brincando, entre aspas. Numa cena bizarra, externa. E ela coça os olhos enquanto vê isso. Ela fica irritada. Ela põe o dedo, a mão aqui no prego, na testa dela. E sente dor. Bate, né? Porque tá pregado no cérebro dela. Literalmente no cérebro dela esse negócio. Que varou a cabeça dela. Ela não morreu nem nada. Mas ela tá acordada agora e consciente, plenamente consciente. Com o prego na testa. Ela olha. Ela relembra. Quando ela bate no prego, ela relembra a memória do passado. A memória do passado dela, ela vê o próprio Riddell com o fotógrafo que já morreu. Já faleceu nessa época do mangá. Se questionando. Enquanto olhava de fora do carro, né? Ela tá dentro do carro. Se questionando. Ei, ei, ei. O que é isso? Pergunta o fotógrafo. Ela tá infectada? Pergunta o fotógrafo. Aí o Riddell. Não, ele ainda. É perigoso. Temos que eliminá-la logo. Hã? O Riddell fala. Que há o quê? Vamos matá-la. Complementa o fotógrafo. Aí ela toda zonza assim. Não sei o que. Ela relembra do trajeto dela. Ela relembra. Ela tava amarrada. E ela foi libertada. Enquanto ela imaginava que lavava a louça. Na verdade, ela... A memória dela meio que refresca. Ela relembra do que aconteceu de verdade. Enquanto ela imaginava que lavava a louça. Era ela combatendo o zumbi. Porque o Riddell e o fotógrafo jogaram ela pro meio do campo de zumbi. Pra virar meio que um escudo pra eles. E ela lembra que ela arrancou o maxilar do zumbi na mão. Isso ela lembra. Ela com a mão assim. Caramba, que porra que eu fiz, né? Ela tá no mundo da fantasia enquanto ela fazia isso. Ela não tava sabendo que ela tava fazendo isso. Ela relembrou agora e viu que ela fez isso. Ela, caramba, eu fiz essa porcaria, né? Ela tá toda confusa no banco de trás do carro. Aí ela lembra do Riddell falando na orelha dela. Caspa, caspa, caspa. Porque é um modo de ativar a raiva dela e o rancor dela. Pra ela sair na porrada com os zumbis. Naquele primeiro momento que o Riddell e o fotógrafo lançaram ela em direção aos zumbis. Como se fosse um escudo humano. Olha lá, olha lá. Quem está falando mal de vocês são aqueles ali. Relembra Hiromi. Enquanto o Riddell sussurrava na orelha dela. Pra ela atacar os zumbis ali na frente e virar escudo pra eles. Eles estão te maltratando. Falou o Riddell no ouvido dela. Lá no momento no mangá, sete, acho que sei lá. Ela continua cutucando o prego na testa. E isso, ela mexe o prego assim. Então, o pênis, o de pênis. Ela lembra do momento quando ela falou o xeratório pro moleque lá no telhado, né? Então, o pênis, de pênis. Ela lembra dos e-mails enquanto ela trocava ideia com o namorado dela. O Shinji Ogura. Shinji Ogura, intervalo do almoço. Nananã, nananã, coisas de conversa interna deles ali. Entre o Shinji e a Hiromi. Do celular dela. Aí tem tudo aqui. Que pervertido. Hum, almoço. Mas o resfriado tá horrível. Vem pra cá logo e prepara alguma coisa. Tô com fome. E cansado. Meu pinto tá coçando. Falou o tal namorado Shinji dela. Tipo, tá com fome e tá cansado e o pinto tá coçando. Hancha. E ela fala. Que pervertido a Hiromi, né? Lembrando da memória. É que quando ela falou isso, eu acho, no momento que ela leu essa frase do namorado dela, né? Então ela continua coçando o prego e mexendo com o prego na testa e começa a sangrar. Então ela mexe o prego na testa dela. É meio perturbador. E o sangue escorre pro olho. E ela olha pro Hidel e pra Oda-san, olhando pro Parabrisa, pra ela, que tá acordada com o sangue escorrendo na cara. O Hidel fala. O que vamos fazer? Está sangrando. Ele olhando pra ela, sangrando. Precisamos fazer com que pare de cutucar o prego. Não tem nada pra amarrá-la? Fala a Oda-san. É... Oda-san, não me diga que vai usar calça mijada. Isto. Não tem outro jeito. Vou distraí-la. Amarre-a bem. Tá? Certo. Vai amarrá-la com a calça mijada, encharcada da Oda-san. Ok. Ok. Eu e o Hidel... Não. A Oda abre a porta. E a Hiromi enxerga ela como se fosse um bicho de peluça distorcido. Muito grotesco. E enquanto sangra a testa dela, o Hidel entra pelo outro lado. Hiromi-chan entende o que estou falando? Não mexa no ferimento. Fala a Oda-san. Hiromi... Enquanto o Hidel com a calça encharcada de mijo, amarra e laça a Hiromi marrando as mãos nos braços dela. Ela para de mexer no prego, na testa. A Hiromi toda... Que porra você está falando, né? Amarrou? Pergunta a Oda-san. Enrole alguma coisa na cabeça também. Ah, sim. Responde o Hidel. E amarra alguma coisa na cabeça dela para ela... Ficar meio que parada, né? Controlada. E a Oda... Sem calcinha e sem calça. Estranha a cena, mas enfim. O que vamos fazer agora? Pergunta o Hidel. Se não mexer no ferimento, podemos manter assim. Achei que a infecção poderia ser combatida com antibióticos, mas a situação mudou. Fala a Oda-san. Se continuar a mexer no prego, pode machucar o nervo óptico ou algum vaso sanguíneo do cérebro. É melhor retirá-lo. Retirar o prego, no caso, né? Não pode ficar mexendo no prego. Não é só combater ele com antibiótico para combater a infecção, né? É melhor retirar para não dar dano no olho ou dar dano em algum lugar do cérebro com hemorragia cerebral. Como? Pergunta o Hidel. Seria bom se achássemos um médico. Mas, apesar de ser ilegal, eu posso fazer. Fala ela, que é enfermeira, no caso, Oda-san. Suzuki, procure um hospital próximo no GPS. Ah, tá. Suzuki é o Hidel. Hidel é o Suzuki. Ah, tá. Responde o Hidel. Mas, hospitais não são perigosos, como aquele lá atrás? Fala Hidel, né? Que, de fato, eles passaram por um hospital, ele bateu na janela, estava lotado de zumbi. Ele existiu no meio do caminho, né? É uma clínica veterinária. E uma clínica veterinária? Pergunta a Oda, né? Clínica veterinária. Hidel. Hã? Hã? Clínica veterinária. Eu acho razoável. Eu acho razoável. É interessante. Isso não é da minha especialidade, mas... Já ouvi dizer que eles usam os mesmos medicamentos dados aos humanos. Faz sentido. Por falar nisso, tenho a impressão de que os animais não foram infectados, fala Hidel. É veterinário, veterinário. Achei. Ele procurando o GPS. Funciona por causa da bateria do carro, né? Opa! Apareceu. Fica a 3 quilômetros daqui. Perto do lago Oshinoku. A Shinoku. A Shinoku. Dei errado. A Shinoku. Então, tá a 3 quilômetros de distância uma clínica veterinária. Aí, a Oda-san começa a dirigir. Enquanto a Hiromi, com o olho sangrando aqui, por causa do sangue da testa, olha para os dois, que são monstros de pelúcia bizarros. E meio que fica viajando malnese, como sempre, né? Ela tá... E ela tenta sair da amarra, aparentemente. Ela dá uma forçada na calça mijada. Aparentemente, a calça vai rasgar. Vamos logo. Ela tá meio... Frustrada, irritada. Ela tá agressiva, pode dizer assim. Que é um perigo, porque ela tem a força do zumbi. E a força estendida, que é uma força muito, muito grande, ela pode se machucar também, porque ela pode quebrar o braço, tal. Enfim. O que vamos fazer, se tiver muitos deles lá? Deles, no caso, os zumbis, né? Os ZQNs. Aliás, eu não sei o que é ZQN até agora. Vamos pesquisar aqui, ZQN. Ah, batamos errado. ZQN. Eu sempre esqueci de perguntar, pesquisar. ZQN. I am a hero. Isso. ZQN, ZQN, Arzambi, like. ZQN, 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 ZQN. Eles não explicam, cara. Eles ficam falando pra procurar no Google, ZQN. Procura no Google, procura no Google. Tô pegando spoiler aqui, já esquece. Já deu spoiler na minha cara. Não que nem zumbis, né? São zumbis. Mas eu não sei o que é ZQN na mão, na prática. Então, whatever. Mas, então. Aí, vamos lá, vamos lá. Se tiver muitos deles lá, na hora a gente pensa, falar a Oda-san. Ashinoku é um lugar turístico. Foi coincidência não ter quase ninguém naquela loja. Mas, dessa vez, acho que não vai ser assim. Que ele esteve numa loja já em Ashinoku, quando ele tava acampando, procurando o topo do Monte Fuji, blá blá blá. E não tinha zumbi nenhum, ó. Tem sugestão melhor? Pergunta a Oda. E se a Hiromi-chan machucar o cérebro por mexer no prego enquanto marcamos bobeira? Responde a Oda-san. Bom, isso... Fala o Hidel. Ah, cala a boca. Essas bolas são de efeito, por acaso? Fala a Oda pro Hidel, né? Caralho, isso é muito frouxo, velho. Sobre o que você comentou antes, de estar fazendo certo ou não, fala a Oda, né? Para nós, o justo é sobreviver e proteger a Hiromi-chan. Apenas isso. Falou a Oda enquanto dirigia, com o carro em movimento. Hidel aperta o joelho com a mão e, com a mão esquerda, alisa o cano da arma, né? Sim. Aproximando do destino, o GPS indica. Chegamos. O GPS indica. E aí o Hidel e a Oda acabam de estacionar o carro na rua e chegam, de fato, no veterinário. Ah, Shinoku Pet Clinic. É ali. Tanto ele e a Oda olham para a loja, né? À primeira vista parece não ter ninguém. Mas é perigoso, fala a Hiridel. Não temos tempo. Eu também vou. A Oda responde. O que você está dizendo, Oda-san? Espere no carro. Hã? O que vai fazer sozinho? Você não conhece os remédios, não é? De fato, ele não conhece nada. O Hidel é leigo quanto a isso. A Oda conhece. Mas, se ficarmos discutindo, eles aparecerão. Estaremos perdidos. Vamos. Fala a Oda aí, de fato. Ela está sendo pragmática. Sim. O Hidel acata. É meio que assim, né? Tá bom, né? A Oda é agressiva. Ela é bem... Porra louca. Ah, e a Hiromi-chan? Pergunta. O Hidel. Não tem outro jeito. Vamos deixá-la do jeito que está dentro do carro, né? E ela já libertou a mão e está fuçando o prego de novo. Ela rasgou a calça. Hiromi não para de mexer no prego. E ela lembra do passado e quando tu mexe. Então, ela está meio que motivando ela a mexer no prego. Oda-san, seu bumbum está aparecendo. De fato, ela está sem calça, sem calça. Se vai olhar, me pague. Responde ela. A cara vai olhar, me paga, filha da mãe. Não tem dinheiro. Então, não olha, sou idiota. Que silêncio. Talvez não tenha mesmo ninguém. Fala a Oda. Talvez. Confirma a Hidel. Situações. Aí, Hidel abre a porta. Está aberto, de fato. Ele puxa a arma, arma, né? Respira. E arma a sua shotgun, escopeta, barra... Não, na verdade é espingarda. Espingarda de tiro esportivo. Respira. Respira. Soa e respira. E anda pelo corredor enquanto está dentro a loja de veterinária. Ele vê a cama, né? A cama do médico, né? De tratar bichinhos. E está tudo escuro. Está tudo escuro. Não vê nenhum ZQN até o momento. Continua avançando aos poucos. A luz acende? Assim. É. Tenta ele. Enquanto a Oda perguntou ele assim. Vou ver. E acendeu. Ó. Ainda tem lugares com eletricidade. Fala a Oda. Os instrumentos cirúrgicos estão ali. E tem mais um monte de instrumentos cirúrgicos. Nesse pet shop. Nesse pet shop. E um monte de remédio, é claro, né? Olha, medicina canina, injeção, MLs, tal. Um monte de coisinha aqui nas prateleiras. Durgartrox, parmalate, bababá, bababá. Os nomes dos remédios são fictícios, tá? Então, adiantou ler que não vai ser nada real. Sim, são os mesmos antibióticos usados em humanos. Responde a Oda. Responde ou não? Fala aleatoriamente, né? Lendo os rótulos dos remédios. Opa, muito bom. Tem soro fisiológico. Tomara que tenha pelo menos 500 ml. Fala ela. E se tem geladeira, quer dizer o quê? Ótimo! Comida! Não, 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 não. Propo. Encontrei Propo. O que é isso? É um anestésico fácil de aplicar. É fácil de aplicar, fala a Oda. Esse anestésico aqui que é um Propo. Embora uma enfermeira não possa administrar sem autorização. Para a enfermeira, no caso. Se bem que é ainda mais impensável uma enfermeira conduzir uma cirurgia, de fato. Se algo der errado, será considerado assassinato. De fato. Mas as chances são mínimas. Assumiria a responsabilidade. Tem algo que eu possa fazer? Pergunta Ridel. Vou operar aqui. Traga Hiromi-chan. E... Crash! Tem um barulho aqui. Pera! Fica aí, psst. O que foi? Ouviu um barulho vindo dos fundos. Fala Ridel. Ela fica ali, o Ridel, com a arma na mão. Olhando para os fundos. Odassan, não podemos pegar os instrumentos cirúrgicos e ir para outro lugar? Pergunta Ridel. Se for fazer a cirurgia, melhor é... Aqui é melhor. Responde a Oda, né? E de fato, cara, se for fazer uma cirurgia, é melhor. É um lugar adequado, né? Não temos garantia de que encontraremos um lugar em condições melhores do que esse. O lugar está bem bacana mesmo. Eu acho que é melhor... Eu acho que é o melhor lugar. Mas... Há a opção de não fazer a cirurgia. O Ridel olha. Já disse várias vezes que é expressamente proibido uma enfermeira operar. Se o prego estiver entortado dentro da cabeça, talvez cause mais danos tentando atirá-la. Se não estiver reto, né? Estiver entortado. É, pode ser também. Não sabemos que tipo de dano ela está sofrendo, porque furou a cabeça dela, entendeu? Por experiência, tenho certeza... Tenho certa noção da dosagem de medicamento para aplicar, mas não é certeza absoluta. Pode acontecer qualquer coisa. Você está preparado para assumir algo tão arriscado? Pergunta a Oda-chan. Oda-san. Ridel abaixa a cabeça. Risca, fecha os olhos. Opere, por favor. Eu assumirei a responsabilidade. Vou verificar o barulho e trazer a Hiromi-chan. Faça os preparativos, Oda-san. Entendido. Traga-a com cuidado. Tranque a porta por precaução. Vou procurar uma calça. Tranque a porta por... Vou procurar uma calça. De fato, ela está pelada. A calça pode ficar para depois, responde a Oda. E ela tranca a porta. E ela mexe com as mangas, se prepara, enquanto o Ridel vai investigar o banheiro. E mexe na grade, vê se tem algum animal. Pega a arma, abre a porta. Não sei em que lugar está dando isso. Mas tem muitos animais. Tem um animal preso com arame. Dentro de uma jaula. E esse animal, na verdade, não mostra. Não mostra ainda. Ele observa. Ele observa com tanto de assusto. Não dá para saber que ele já viu. Enquanto isso, a Oda está lavando e fervendo água. Lavando a mão, fervendo água. Se preparando. Trocando de roupa. Pegando um avental. Uma camisa que ela achou ali. Ou algo do gênero. O inverter na blusa dela. Não sei. Está pegando uma roupa nova aí, parece. Uma camisa, né? De operador. Ela tem uma camisa de operação ali que ela pegou. Mas não mostra o corpo dela. Isso é. Um alicate será... Um alicate. Será que dá para arrancar o prego com isso? É a pergunta dela. É, alicate, né? Não serve, mas é aquele esquema. Ela ferve o alicate. Ferve os instrumentos que ela vai usar na... Está detetizando os instrumentos. Limpando eles, né? Que você tem que ferver mesmo. Para purificar. Para não dar ficção, né? Ela joga o soro. Prepara o soro. Prepara o anestésico. Prepara a agulha. Prepara a seringa. Prepara os procedimentos ali dos instrumentos que ela vai usar. Prepara tudo. Põe naqueles pedestais de enfermagem. Põe a luva. Para... Enfim, a luva, né? Sobre a mão. Tem a algema dela que está quebrada no pulso dela, né? Que ele rachou a algema dela. Tem uma parte na Hiromi e uma parte nela. Da algema que ela estava algemada a Hiromi. E ela fala. Se tudo terminar bem, vou para as termas. Vai para as termas. Tá bom, então. Vamos ver o que acontece com a Hiromi por enquanto. É isso, né? E o Hiddell olhando para a gaiola. Ele mira a espingarda, a escopeta. E continua olhando para a escuridão da gaiola. E tem uma cabeça dentro da gaiola. Decapitada. Aparentemente. Olhando para ele de volta. De soslaio, né? De lado de olho. Uma cabeça viva. Ele olha para o lado. E ele... Bem, ele entra em pânico. Depois de ver a cabeça presa dentro daquela grade de animal, né? Uma grade... A cabeça está morta. Morta não está, né? Só está a cabeça ali. Está olhando para ele, mas não está ali. E é isso. Bizarro. Ele fica todo assustado. Cai fora, né? Arf, arf, arf. Volta para onde está a Odação. Ela se mexeu. Ela se mexeu. A cabeça se mexeu, de fato. E respira, respira, respira. Arf, arf. Baixa a escopeta. Escopeta, não. A espingarda dele. E fica no canto dele ali. Lembrando de quando ele estava na casa da namorada dele. Quando ele decapitou. Decapitou. Ele cortou o pescoço da namorada, né? Ele só pegou o pescoço, né? Se a cabeça dela está viva dentro da gaiola. Quer dizer que a namorada dele também estava viva. Não se movia, mas estava com a cabeça ainda viva, né? Pode dizer assim. A Teco também. Ele fala, né? Porque ele, de fato, não matou a Teco. Ele só cortou o pescoço dela. Suzuki, tinha alguma coisa lá? Pergunta a Oda. Ah, sim. Tinha uma cabeça dentro de uma gaiola. E ela se mexeu, ele responde. E assim, caralho, tinha a cabeça numa gaiola, cara. Ela se mexeu. Uma cabeça? Fala a Oda. Ela não morreu, mesmo decapitado? Eles não morrem, mesmo decapitados? Pergunta ela. Não pergunta a minha retórica, mas... Se não destruir a cabeça, parece que continuam a se mexer. É uma coisa importante de saber. Como está dentro da gaiola, acho que ela... Acho que não tem perigo, né? Está dentro da gaiola, está preso lá. Ela está de boas. Entendi. Eu já terminei os preparativos, fala ela. Certo, vou trazer a Hiromi-chan. Já viram que o perímetro está seguro. A clínica veterinária de operação está de boas. Ele vai lá buscar a Hiromi. E a Hiromi está sentada cutucando o prego dela na testa. Não para de cutucar o prego. E ele vai lá abrir a porta para ela. E dá uma mãozinha, né? Literalmente, carregá-la nas costas e tal. Não me morde, tá? Vem devagar, fala ele. Aguenta só mais um pouco. Vou te salvar, fala ele carregando a Hiromi nas costas. Com a espingarda dele na mão, né? Entrando no veterinário. Eu trouxe a Hiromi-chan, fala ele para a Oda. Vou começar logo. Coloque-a na mesa. E a Hiromi-chan, ele vai descer lá na mesa do veterinário aqui. Ela deitada, sangrando pela testa, porque ela está fuçando o prego. Ela está com o corpo razoavelmente inteiro, na verdade. Tirando esse prego na testa, mordida na nuca. Infectar ela pela nuca. Ela está bem, está bem, está bem. Como falta de espaço... Como falta espaço, né? Porque é uma cama de pet, né? Como falta espaço para colocar as pernas, posicione esse carrinho na frente. É um carrinho que ele põe ali para pôr os pés dela. Tá. Porra, será perigoso. Se ela mexer os braços e pernas, amarre-a. Fala a Oda-san. Amarrar? Como? Deve ter alguma coisa, um cinto ou um lenço. Ele pega o cinto dele e amarra as pernas dela. Tira o cinto da calça e amarra as pernas dela. Mobiliza as pernas. Os braços, por sua vez, ainda não. Ela põe uma agulha, né? Ela espeta, acho que, o soro na veia da Hiromi. Oda-san, o que é isso? Vou monitorar... Não, ele está fazendo um eletrocardiograma. O que é isso? Vou monitorar com o eletrocardiograma. Eletrocardiograma. Fique de olho para ver se ela não se mexe de repente. Entendido. Mesmo não sendo uma enfermeira dedicada, foi rigorosamente treinada para não fazer procedimentos sem ordem médica, viu? Então, ela mesmo não é muito dedicada, mas ela é rigorosamente treinada para não fazer procedimentos sem ordem médica. Rigorosamente treinada para não fazer procedimentos sem ordem médica. Sem ordem médica, deve ser sem permissão ou, talvez, sem ter um procedimento mesmo. Ela sabe fazer. Ela sabe fazer junto ao procedimento, mas... Ela não deveria fazer isso, porque é uma enfermeira. Desamarrar as mãos dela na maca, amarrar as pernas dela, embora ela seja muito, muito forte. A... A Oda-san está procurando uma veia. Achou uma veia. Pôs o soro na veia. A coisa está de boas. A Hiromi está de boas até o momento. Administrar soro sem ordem médica pode se enquadrar como crime de lesão corporal. A partir desse momento, eu sou considerada uma criminosa. Fala a Oda. Mas ela põe, de fato, o soro lá. Na Hiromi. Sabe que tinha que ter ordem médica. Eu recebi soro um monte de vezes já de graça, sem ter ninguém falado nada. Bom, enfim. A vida. Ela pinga, pinga. O soro pinga, pinga. Administrei o Propô, que é o anestésico. Deve levar cerca de 30 minutos até a anestesia fazer efeito. Tem uma anestesia chamada Propô, que eu não sei se existe. Para ela apagar. Suzuki, dá uma olhada na frequência cardíaca. Ok. Pulso 150. Está com o tachocardia. Está aqui o quê? O que é isso? Pergunta o Ridel. Ter pulso 150 é pressão arterial de 70 por 28. É muito anormal. Fala a Oda. Não dá para medir a saturação de oxigênio. Pode ser desidratação. Mas está com febre alta. Talvez sejam sintomas peculiares da infecção. E, de fato, ela está infeccionada com o vírus do zumbi. Ela não morreu, mas ela está doente, de fato. Fora que ela está desnutrida. Não come a dia direito. Ela não come nada. Está desidratada, entre outras coisas. Está o pó da rabiola, só essa mina. Então, ter o pulso 150 e pressão arterial de 70 por 28 é muito anormal. Não dá para medir a saturação de oxigênio. Fala ela. Pode ser desidratação. Mas está com febre alta. Talvez sejam sintomas peculiares da infecção. A Oda falou isso, né? Enquanto está lá a Oda e o nosso colega Ridel lá. Ela limpa o ferimento do prego, né? Onde o prego está inserido na cabeça da Hiromi. Acho que a anestesia fez efeito. Fala a Oda. Que bom. Por precaução, vou verificar. Ela verifica. Dá uma apertada no dedo. Ela não responde. Ótimo, certo. Vou começar os procedimentos para retirar o prego. Fala a Oda, nossa enfermeira da vez. Tem algo em que possa ajudar? Pergunta o Ridel. Posso fazer sozinha. O procedimento não vai levar muito tempo. Então fique de vigia lá fora. Oda-san? Fala a Oda. Ah, o que foi? Se a operação correr bem? Fala a Ridel. Eu pago qualquer comida cara. Então, por favor, cuide bem dela. Cuide bem da Hiromi-chan. Ué, você tem dinheiro? Pergunta a Oda. Não. Boa sorte para as duas. Criada interna, né? Claro. Aí ele chega com a escopeta, dá uma olhada no território e sai fora da sala de operação. Certo. O Iodoporovidona. A I... Iodo... A Iodoporovidona secou. Não sei o que é o nome real de antisséptico. Ah, um, antisséptico. A Iodoporovidona é um antisséptico para não flexionar, né? Ela colocou na ferida. Ah... Aí ela pega um pé de cabra. Respira fundo. Nunca imaginei que faria um procedimento médico ilegal. Ela fala. Por trás da máscara e das roupas, né? De avental e da luva também. Ela tá toda preparada. Ela põe um... Um pano na testa da Hiromi. Encaixa o pé de cabra cirúrgico. Desculpe se errar, Hiromi-chan. Pega no prego. Dá uma puxadinha pra fora. E puxa mais. E o prego não esteja torto lá dentro. Fala ela. E puxa mais. Enquanto isso, a Hiromi tá no mundo da lua. Viajando num... Numa... Implantação de alguma coisa. O mundo tá de ponta cabeça. Enquanto o prego vai saindo. Tem colheitas aqui. Colheitas vegetais estranhas. Não sei se ela vai ter meningite. Alguma coisa assim. Tem uma nave alien. Insetos. Uma boneca. Um bicho estranho. Um pé de feijão gigante. Entre aspas. A Isis pra tudo quanto é lado. Uma cidade... Uma visão panorâmica aérea. Um tanto estranha. Ela pega o alicate. Começa a puxar. E tira o prego. Ela tirou o prego. O prego tava... Três centímetros na cabeça. Fincado no cérebro da Hiromi. Ela tirou o prego. E ela... Fecha a ferida com um pano. Joga o prego numa prática da irazinha. Respira. 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 Consegui. O prego não tava torto. Saiu da cabeça dela. É o talo esse prego. Que dó da Hiromi. Não morreu ainda. Ué. Não tinha decidido por... Império do Grande Kuki. O que é uma cidade da província de Saitama. Não tinha decidido por Império do Grande Kuki. Acho que é dentro do sonho da Hiromi. O Hiromi viajando a maonese. Não. O Kowashi-kun questionou o fato de colocar um grande no nome. E daí começamos a discutir sobre o Império. O Império Kuki. Império Kuki. Talvez. Império de grande, né? Aí tem um pilar de sustentação de metrô. Sabe aqueles pilar de elevado de carro? De ponte de... Como posso dizer? Daqueles negócios que cruza rio. Que tem aqueles pilar gigante. Que é uma estrutura de concreto. Tá escrito o seguinte na estrutura de concreto. E é só o pilar. Não tem a rodovia em cima nem nada, né? Então, o Kuruço-san sugeriu aquilo. Shogunato de Kuki. Shogunato de Kuki. Tá escrito dentro do pilar, assim. Shogunato de Kuki. Ah, tô ligado do que eles estão falando aqui. Deve ser o cara, o Kuruço. Aqui é uma outra cena. Tem nada a ver com a Hiromi. Tem nada a ver com a Oda. Tem nada a ver com o Ridel. Os caras conversando no meio do campo, né? Uma situação campestre. Numa situação... Numa... Uma espécie de... Elevado. De estrada elevado. Uma estrutura esquelética de estrada de elevado. Vamos discutir no nome da nova nação. Dos sobreviventes da pandemia, né? Dos sobreviventes da pandemia. E aí tem ali o Kuruço-san sugeriu aquele nome. Que é o quê? Shogunato de Kuki. Shogunato de Kuki. Eu não sei o que é Kuki, mas enfim. E tipo... Aí é outra ralé. É outra ralé. Outra vibe, né? Mudamos de personagem aqui. Aí tem umas páginas coloridas mostrando uma cidade do interior. Com ruas desertas. Aparentemente calma. Totalmente de boas. Uma página vermelha. Aí um capítulo novo. E aí tem uma conversa no chat dos Rikikomori, né? O chat dos Rikikomori é um chat onde... Peraí, só... É de água. O chat dos Rikikomori é um chat onde os caras estavam debatendo as coisas enquanto tinha internet. Acho que ainda tem internet. Sobre a pandemia e sobre o apocalipse. E os Rikikomori falando umas bosta lá enquanto a pandemia corria a solta. Foi um capítulo dos volumes anteriores. É um chat que compacta mil mensagens e depois tem que começar de novo a conversa. Estão na 512 agora. Mensagem 512. Tô com a ideia lá. O Rikikomori excluído dentro de casa. Escondido dentro de casa. Sobreviventes por fato de serem excluídos da sociedade. Ou por fato de serem antissociais e blá blá blá. Eles estão sobrevendo a pandemia por ser um pedaço de bosta, pode dizer assim. Aí diz assim. O Dr. Troll. Já 11 de 5 de 2009. Uma segunda-feira. Às 1h18h49 da tarde. Que é o ID dele. A mensagem 532. É uma suposição. Mas acho que o pânico desta vez deve ter sido causado por um prion. Não seria um novo tipo de encefalofatia esponjiforme transmissível? Um TSE. Com uma síndrome da vaca louca. O que é um prion? Deve ser um tipo de parasita. Ou um fungo que infecta o cérebro. Ou uma esponja. E dá uma síndrome cerebral, pode dizer assim. De acordo com o Dr. Troll. O herói sem nome na mensagem seguinte fala. No mesmo dia. Na mesma segunda-feira. Um minuto depois. Hum. É o que eu ia dizer agora. Fale mais sobre isso. O herói sem nome na próxima mensagem. Alguns minutos depois. Quatro minutos depois. Fala o seguinte. Dr. Troll. Quer dizer? Esforço inútil. Tem um mau precedimento. Dr. Troll. Quer dizer esforço inútil? Ele pergunta. Tem um mau precedimento. Dr. Troll. Na próxima mensagem. Muito tempo depois. 20 minutos depois. Eia. Acho que desta vez é uma epidemia de um prion anormal desconhecido em humanos. Infelizmente. Cada vez mais funcionários foram infectados no laboratório em que trabalhava. Obrigando o fechamento do local sem uma análise mais detalhada. Mas o exame de alguns pacientes revelou que o cérebro estava esponjoso. Então o cérebro estava esponjoso. Cerebral alterado. Com a sua função cerebral comprometida. Pode dizer assim. E ele respondeu isso 20 minutos depois. E ele falou que trabalhava no laboratório. Quer dizer esforço inútil. Esforço inútil. Eu não entendi a mensagem do herói sem nome. O herói sem nome pergunta para ele. Cerca de 7 minutos depois. Bom trabalho Dr. Troll. E como resolvemos isso? O herói sem nome pergunta depois de novo. Um minuto depois. Isso aí. O herói sem nome deve ser um outro cara com... No chat genérico. Tipo quando você fala guest. Guest é herói sem nome. Guest é herói sem nome. Então guest é só um convidado. Não é necessariamente a mesma pessoa que fala quando está com esse pseudônimo. Pode ser outra pessoa no caso. Então esse Dr. Troll tem uma história de vida interessante. Enquanto isso na cidade pacata. As casas, os postes, os espelhos. As casas residenciais. E aí a conversa continua. Mensagem 555. Às 13 horas e 52. Alguns minutos depois. Cerca de 3 minutos depois. Da mensagem do herói sem nome. Ele fala o seguinte. O Dr. Troll. Entre os primeiros sintomas dos infectados com o prion anormal. Há dificuldade de andar. Só que dessa vez eles se tornaram mais ativos. E escolheram morder aqueles que não estão infectados. Por isso a doença se espalhou. É incompreensível. Ainda não estou acreditando. Estou estupefato. Fala ele. Um herói sem nome qualquer ali. Alguns minutos depois. Cerca de 5 minutos depois. Fala. Dizem que a causa da doença da vaca louca foi misturar em farinha de ossos animal na ração. Ou seja. Canibalismo. Comendo a farinha de ossos da vaca. Será que a causa dessa doença não seria o consumo de carne humana? E no mesmo momento responde um outro herói sem nome. Não sei. Quer dizer que os EKNs surgiram porque pessoas praticaram canibalismo? Um outro herói sem nome também num minuto depois fala. Seria a doença Kuru? Mas os sintomas são diferentes. A doença Kuru é uma síndrome que afeta o comportamento como se fosse uma epilepsia. Uma esquizofrenia. Que se de fato você canibalizar os seus parentes. E tem alguns traços genéticos do cérebro da pessoa. E você come o cérebro da pessoa. E esse cérebro infectado por essa doença causa um transtorno nos afetados. E leva a morte daqueles que consomem a carne humana. É um canibalismo que infecta o cérebro do cara que comeu a carne do cérebro do outro. De um canibalismo. A tribo Kuru tinha um rito de canibalismo que significava o seguinte. Eu vi isso num vídeo na internet. E eu saí do assunto um pouquinho. Ela comia os mortos. Ela não desperdiçava comida. Se uma pessoa morria na tribo. Aldeia, por aí dizer. Ela comia o morto. Comia tudo. Os parentes comiam os pais. Os filhos. As mães. Quem morresse era comido. Literalmente comido. Todo o corpo era comido. Era consumido. E nisso o cérebro também era comido. E esse cérebro consumido causava doenças. Nas pessoas que comiam o corpo. Aí descobriram que tinha um traço genético. E caso ele fosse digerido pelo ser humano como alimento. Causava distúrbios mentais. E morte. Nas pessoas que eram canibais. E as pessoas que estavam canibalizando os parentes. Estavam morrendo. Por causa de uma crise cerebral. É um colapso cerebral. É uma coisa bacana pra caramba. Pesquisa no Google aí. Que você vai ver. Tem altas histórias sobre isso, né? Então esse horário é esse nome e fala isso. Mas ele fala que os sintomas são diferentes. Aí tem aqui o próximo herói. Esse nome falando um minuto depois. Mas só pra lá notinha aqui. A notinha fala do Kuru, né? É uma doença de tribos da Papua Nova Guiné. Que praticavam canibalismo ritualístico. Comendo o cérebro da vítima. E que causa... Que causa encefalopatia espongiforme. Os sintomas variam de tremores. Dificuldade de falar. Falta de mobilidade. Até risco de encontro... Incontrolável. Riso incontrolável. Riso incontrolável. Tipo um coringa assim que ri incontrolavelmente. Então esse horário é esse nome e fala o seguinte depois, né? A mensagem é a seguinte. Talvez mutação genética. Mas seria exagerado demais. Outro horário é esse nome e fala o seguinte. Se for pra comer, melhor que seja um estudante ginasial do segundo ano. Que horror. Apenas ginasial do segundo ano. Pergunta o próximo herói sem nome. Bom. Posso até entender. Até parece. Morra. Estou doente, né? Eu tenho 15 anos. Então prefiro garotas. Mais velhas. Fala um dos heróis sem nomes aqui. Prefiro garotas mais velhas. Eu te como então. Fala um cara aqui. É. Bizarro. E aí lá nessa conversa. Conversa vai conversa. Vem. O maior problema é que os EQNs estão mortos. Mas continuam a se mexer. Eu já esfaquei minha mulher um monte de vezes. E ela não morre. Fala o cara aqui. Aí o cara responde três minutos depois. E o meu relacionado também. Um guest, né? Liguei pra polícia, mas ninguém atende. O Dr. Troll. Fala o seguinte três minutos depois. Eu já estou infectado e sinto meu corpo piorar. Ih, o Dr. tá morrendo. Você foi infectado? RR. Rindo assim fala o cara, né? Dr. Troll. Não consigo esconder minha surpresa. Com a rapidez da transmissão. Fala ele, né? E o herói se não me fala. Tá surpreso demais, doutor? Outro herói se não me fala. Em vez de ficar espantado, por que não pensa em um novo remédio ou tratamento? Fala um guest ali minutos e minutos depois. Mais de 20 minutos, não. 15 minutos depois. É uma conversa bem em longo prazo. Não tem tantas pessoas conversando. Implica que vários morreram e tem poucas pessoas respondendo. E a internet pode estar instável também. Aí o cara, a herói se não me fala. Outro herói se não me fala depois, né? Vários e vários minutos depois também. Impossível. Quantos anos acha que leva para criar um novo remédio? RS, 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 RS. Lindo, né? Aí, depois de um bom tempo... Na verdade, três minutos, fala o outro herói se não me. Eu é que estou surpreso. Doutor, faz alguma coisa. Estou com fome. Dois minutos depois, o outro herói se não me fala. O que devemos fazer? É sério? Pergunta ele, né? Um outro herói se não me ali fala, né? Depois de... Alguns minutos também. Bastante minutos, na verdade. Cerca de 20 minutos depois. Sem comida. Estou mesmo em apuros. Os equenias estão andando lá fora. Nunca pensei que minha vida acabaria dessa maneira. Como o okonomiyaki que sobrou depois que briguei com a minha mãe há três dias. Ele está comendo o okonomiyaki que sobrou depois que brigou com a mãe há três dias. Está vivo ainda. Matou a mãe a facadas e tal, né? Entre aspas, né? Está ali comendo o okonomiyaki enquanto está morrendo de fome, coitado. Quase, quem se importa, responde um outro cara lá do sem nome também, né? Um aleatório. A rede de internet de energia está funcionando. Eles estão ali trancados em casa porque são ricos com morres morrendo de fome enquanto os equenias andam na rua. Cuidado ao atravessar, diz a plaquinha aqui. O cenário. Bombeiro patriota. Sou de Uomura, província de Mii, fala ele. Bombeiro patriota. Sou de Uomura. Tá, tá, tá. É um vilarejo com poucos habitantes, mas infectados. Acabaram se misturando durante a evacuação. É... Todos foram envolvidos na situação, que é catastrófica. Parte dos moradores fugiu do barco, mas meus colegas bombeiros foram quase todos infectados. Vou começar a última resistência. Não é um ato digno de um bombeiro, mas não há o que fazer. Vamos cair juntos no fogo do inferno, fala ele. E o outro herói-se-nome fala, boa sorte. Alguns minutos depois, né? Meia hora depois quase, na verdade. Vinte minutos depois também. Aí o outro herói-se-nome fala o seguinte, ó. Que a sorte da guerra esteja com você. E o outro herói-se-nome fala, é um herói. Gostaria de morrer assim também. Não tem ninguém aqui perto. Ele vai continuar lutando até o fim, né? Entre aspas, né? E dois minutos pra acabar a aula. Pra perder a metade, né? Bom, nós somos vagabundos inúteis exilados em casa. Né? Falam que comora um minuto depois. Já é três horas e trinta e sete. Eles estão conversando desde as onze da manhã. Amor não correspondido pela minha irmã mais nova, que é aquele cara doente lá que fala mão de bosta. Minha irmã me chutou e está mordendo minhas costas. Comeu também parte do meu braço. Não dói muito. Ah! Está vivo? Mordendo. Meu Deus. Você ainda está vivo? Pergunta o outro low. Já faz seis dias, hein? Ei! Como você está teclando desse jeito? Não tem braço? Nem tem braço? Uou! Deixou passar a última refeição, né? Meu amor não correspondido já está infectado. Eu ri. Meu Deus do céu. Demente, cara. O cara... Esse negócio da irmã aqui é zoado, mano. Como se ele está vivo sem braço, mano? Enfim. Faz tempo que não ria tanto. KKKK. Desde o início desse pânico todo, valeu. O amor não correspondido. Bom, vou morrer. Bom descanso. Até o outro mundo. Valeu. Com hora rindo enquanto tecla com a galera ali. Me ajuda que deixe transar comigo. De verdade. Fala um pessoal aleatório aqui. Deixa. Quem pensa que é? Quantos anos você tem, velhota? Hã? Ah, tá. É a mensagem aqui no PC. Tem 18 e não falei com você. Alguém me ajuda. Garotinha, por mais que peça socorro, sem endereço não dá. E quando for perder algo, precisa usar palavras mais apropriadas. Os infectados moveram-se com um padrão e certa constância. Movem-se com um padrão e certa constância. E acabou a aula, pessoas. 4 segundos. Até mais aí, galera. Uma beleza pela leitura. Valeu aí, quem ficou. Poxa, vida. Que aula inútil, né, galera? Quem é do BS YouTube? Que aula inútil. Mausa aí, galera. Por matar o tempo de vocês lendo o mangá. Tava entediado e eu queria ler. Mas não queria dar aula. Não queria mesmo e não dei. E lasca-se também. Agora já era. Agora me lê metade do mangá. Bem empolgante, bem empolgante. Eu vou ler mais uma página daqui a pouco. Pera, é só cortar aqui a gravação de tela e dizer tchau pra vocês. Falou, galera. Até a próxima aula. Obrigado quem viu isso aqui. Desculpa qualquer coisa aí. Uma aula de leitura de mangá. Bem bizarra. Bem nada a ver com nada. Mas é isso aí, né? Faz parte. Valeu aí. Até mais, pessoas.